Opa! Opa! Chegaste com três lintões E o lado que não tenho Muito mais a perder O vinho não era bom A banda não te leitou Mas tu quiseste não te conhecer Mandaste a minha solidão embora E iluminaste o pavilhão da aurora Com espaço em seguro No paraíso No teu olhar Eu fiquei louco por ti Logo que a junta desci Eu podia falhar Me escolha-te por favor Dei-lhe o conhece no amor Ao ir mesmo a não descegar Pois perto a origem do banho e do lenço Vai que brinca o corpo no universo E este ar no escuro E o paraíso no teu olhar Na luna Na luna Na luna Deixa teu fogo envolver Até a morte se acabar Até a morte se acabar Na luna Na luna Na luna Deixa teu fogo envolver Faz os teus braços Deixar as asas Até o tempo assinar Eu tinha um espírito aberto Às vezes eu desperto A essência do meu amor Porém no meio dos colchões No meio dos tramblhões Na minha situação É cada vez que eu Tu despertaste em mim Um ser mais leve Você que essencialmente isso se vê E o paraíso no teu olhar E o paraíso no teu olhar Não luna Não luna Não luna Deixa teu fogo envolver Faz os teus braços Deixar as asas Até o tempo assinar Não luna Se eu fosse um compositor Com oito de amor Com oito de infalto Se eu fosse crítico de cá Deia-me declarar-te Ora paraíba a escala mundial Mas eu não passei O homem real E falha só pelo saborear Esse teu passo escuro E o paraíso no teu olhar Esse teu passo escuro E o paraíso no teu olhar Esse teu passo escuro E o paraíso no teu olhar O que é o meu O que é isso? E o que é isso? George Palmer O que é isso? Obrigada.